O CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, localizado no bairro Alvorada, em Pato Branco, prestou homenagem às mães que utilizam os serviços. As crianças se apresentaram e entregaram desenhos e cartinhas com mensagens especiais. Foi durante essa homenagem que a Secretaria de Assistência Social de Pato Branco lançou um novo projeto de oficinas itinerantes para as mulheres. Serão ofertadas aulas de bordado em chinelo, decoração de cuias e caixas de MDF. A Jociane Rodrigues, que será a instrutora, explica que as aulas são de graça e as mulheres inscritas vão receber os materiais para o curso. A Secretaria de Assistência Social, junto com a Prefeitura, vai estar dando todo o material para essas mulheres trabalhar. Elas só vão entrar mesmo com a mão de obra. Então elas vão aprender, vão ganhar o material para elas. Esses materiais, depois de pronto, cada chinelo, caixa ou cuia que elas conseguirem fabricar, elas vão poder estar vendendo para conseguir o dinheirinho para comprar material, para elas estarem fazendo lá na casa delas, para começarem a vender. Ela explica como as mulheres interessadas podem se inscrever. Precisa ter no mínimo 16 anos, procurar a Secretaria de Assistência Social ou o CRAS Carolina Ferrari. Pode ser também o CRAS do bairro São João, também podem procurar lá. Fazer a inscrição na oficina itinerante.